Então, outro romano, das muito antigas, veio depois do Júlio César. Esse cara era muito pirado, mas também ele era muito vaidoso. Um tal de Nero, conhece? É, aquele que tocou fome em Roma, esse mesmo. É. Ele queria fazer uma reforminha lá, o pessoal tava meio assim, ele falava, então põe fogo nisso aí, qualquer coisa não põe a culpa nos cristãos. Nossa, ele infernizou a vida de todo mundo, ele matou a mãe dele, a gribina. Ele não era flor de xixei não, mas ele era muito vaidoso. Ele era muito vaidoso. Dizem, ah, esse negócio que ele pôs fogo em Roma, ninguém sabe, na verdade, se é ou não. É, se foi ou não, porque o pessoal da época, muitos não gostavam dele também, né? Ele infernizava todo mundo, perseguia os cristãos adoidado. E ele se achava um deus, né? Ele perseguia os cristãos, porque os cristãos acreditavam no deus único, pra contar aquele negócio todo. E ele se achava um deus, então, pô, como é que eles tão adorando o deus? Se eu sou, olha a vaidade do cara, se eu sou deus. Por falar em vaidade, teve uma banda de rock que falou, é, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Ah, foram os Beatles. Ô, vaidade, hein? É, os caras se achavam também. Foi a banda que falou, foi o John Lennon. Tá, os caras se achavam também, né? Demais. Quem mais que é assim, vaidade mesmo, eram os reis franceses. Ah, isso aí. Qual deles? Qualquer um? Não, não, peraí, calma. Foi qualquer um, mas teve uns que... Tipo o Luís XIV. Ele se intitulava o Rei Sol. Vê se o cara não era vaidor. Aí ele mandou construir uma casinha pra ele, chamada... Não foi ele que mandou, ele nasceu lá. Mas eu, é porque eu pensei... O Palácio XIV, não foi ele que construiu o Versalhes? Claro que foi. Não, não, não foi ele. Ele nasceu lá. O Versalhes, ele foi feito em várias etapas. Mas foi ele que deixou do jeito que é hoje. Curiosidade. Sabia que no Palácio de Versalhes, aquela coisa maravilhosa, não tem banheiro? Não tem banheiro, é o jardim. Era prático, não precisava nem pôr adubo. Mas o XV, que era o posterior a ele, inventou... Aliás, o salto alto já existia, né? Ai, que eu sei... Ele inventou o salto dos XV. Ele era um baixinho que queria ser alto. Ele inventou a legging também. As professoras devem muito a ele. Os quadros dele, ele tá lá de legging. Era uma, tipo, meia calça, né? Sei lá, era legging mesmo. E o salto, tipo, lamortã vermelho, assim, alto. Eles queriam mostrar que eles estavam... No ápice, né? Porque a maioria dos... Ser um rei, nessa época, o ego do cara não aguentava. Explodia. Porque você tinha direito de vir e de morte. Você tava... Você era o escolhido por Deus. Era direito divino. Direito divino. Tá? Isso tá na história. Não sou eu que tô falando. Verdade. Entendeu? Então os caras, pô... De repente cai um negócio dentro do seu colo e você fala... Não, eu sou o The Best. Eu sou o máximo. Tô acima do bem e do mal. Sou escolhido por Deus. O Papa veio me coroar. Como assim? É verdade. O Papa coroava. Coroava. O Papa não coroou. Olha o cúmulo da vaidade. Confesso que eu sou fã de carteirinha do cara. Deixa eu explicar o porquê. Eu gosto das estratégias de guerra. Hum, ele estuda estratégia de guerra. Não, mas é que eu gosto mesmo. Você até sabe de quem eu tô falando. Eu sei. Não, cada um escolhe o seu. Eu prefiro ir para o terrível. Ai, que horror. É, ele tem mais o meu estilo. Eu sou fã de carteirinha do Napoleão. Aquele, Bonaparte. É. Dizem que ele era baixinho. Não era, não. Ele tinha 1,75m. Não, tava na média pra época. Ele, quando foi ser coroado, ele achou que o rei, que o Papa tava demorando demais. Ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo colocou na cabeça dele. Dá isso aqui que o rei sou eu. Será que ele não era vaidoso? Eu quero que ele fale sobre um rei vaidoso que eu não conheço. Ah, é? Ah, ele. Eu não sei, eu não conheço. Foi um rei. A Inglaterra, antigamente, antes de ser unificada, era dividida em vários reinos. Ele foi um rei de um desses reinos. E ele comprou uma guerra com um exército muito mais poderoso que ele, com um pessoal muito mais bravo que o dele. Foram os vikings. É, na época os vikings eram... E eles estavam barbarizando lá na Inglaterra, quebrando tudo. E ele foi lá e matou um desses vikings, que era muito querido entre eles. Que é aquela história daquele seriado lá. É o Ragnar? O Ragnar. Foi ele que é responsável pela morte do Ragnar? É, que aí foi o grande exército do norte. E que fez aquela morte do... Da Águia Sangrenta. Nossa, gente. Foram lá buscar ele. Vocês sabem como é que é isso, da Águia Sangrenta? E ele chegou lá e ele achou, não, o meu exército é o melhor, o meu não sei o que é o melhor. Esses bárbaros não tem a mínima chance. E ele comprou a Inglaterra com quem não devia. Acabaram com o reino dele e com ele. Eu não vou falar como é que é a morte da Águia Sangrenta. Eu acho que não deve, porque a plataforma não vai segurar essa onda. Mas... É uma forma horrível e é uma tortura terrível. Terrível. Que era reservada, assim, aos piores dos piores, entendeu? Qualquer coisa dá uma procurada aí. Águia, morte da Águia Sangrenta. Ou Águia de Sangre. Águia Sangre. É, é, é. Nós não podemos descrever, porque realmente não é uma descrição agradável. E agora vamos falar de uma mulher? Vamos falar dessa louca aqui. Que ela é, nossa, que mulher terrível. Mas, ó, eu vou justificar as atitudes dela. A mãe dela foi... Sem motivo, pelo pai dela. Que era o rei. Que era o rei. Que era todo mundo. Que também era bem vaidoso, né? Altamente vaidoso. O Henrique Oitavo. Exatamente. A filha dele era... Elizabeth I. Filha da Ana Bolena, que é uma história incrível. E que eu, particularmente, acho que ela foi muito injustiçada na história. Mas ela não era flor que se cheia também, não. Não, ninguém era na época. Não sabia nem como ser, né? A Elizabeth I. Ela teve varíola na infância. E a varíola deixa marcas, né? Pontinhos, alguns mais profundos. Ela passava uma massa. É um pó, ela empoava. Ela empoava. E era um negócio extremamente tóxico. Que era feito à base de óxido de chumbo. Então, cada vez que essa mulher se maquiava, ela se envenenava. Ela passava, você pode ver nas gravuras. A pele dela é muito branca. Muito branca. Parece uma parede pintada ali. A boca dela era podre. Ela tinha uma dor de creme. Ela tinha uma dor de dente crônica. A grande ironia é que os nobres que tinham acesso a mais proteína, açúcar, mel, tinham os dentes podres. Os servos que só comiam coisas mais naturais, que não tinham acesso a açúcar e muita proteína, tinham os dentes bons. Bem melhor que a realeza. Bem melhor que a realeza. Tem a rei e rainha que, pela vaidade, eles colocavam pérolas no lugar dos dentes. Então, gente, boa semana. Valeu mesmo. Até mais. Obrigado por ter ficado aqui com a gente. Compartilha. Dá um like. Manda para os amigos. Nossa, acho que você ia falar palavrão agora. Você acredita? O que? Manda para os amigos. Manda para... Não, manda para os amigos. Que isso? Beijão. Tchau, tchau. Nossa, eu fiz igual a mãe. Você nem sabe o que é isso, né? Não. Melhor de saber mesmo. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.